Esse é o sinistro. Ele tá tentando fazer a coisa certa, mas não tá fácil. Bagulho é sair pra roubar esse filha da puta, irmão. Encher a cara deles de tiro, irmão. E esse é o Maitor, que tá fazendo o que acha que tem que ser feito. Reza, porra! Toco tá fechando, então toca a sirene. Não mandaram educação, só mandaram o APM. Se continuar com a gente, a gente vai pra cima. Fecha a porta, acende a perna, lá no alto da colina. Amor, eles tiveram pouco. Mas foi nesse pouco amor que o sinistro se agarrou pra mudar o jogo a seu favor. Qual foi o sinistro? Não vai sair daqui esse não, rapá! Definitivamente, amar é para os fortes. Filho de Obaiaia! Filho de Obaiaia!